Abertura Boa noite, agente penitenciário e o irmão são acusados de estuprar uma adolescente de apenas 12 anos. O caso aconteceu aqui em Rio Branco e foi denunciado pela irmã da vítima. O laudo do Instituto Médico Legal já confirmou a violência sexual. A reportagem é de Marilson Maia. Mesmo com todo o rigor da lei e as várias campanhas contra os abusos sexuais de menores, os casos mais absurdos continuam acontecendo. Na última segunda-feira, dia 9, esta mulher comunicou à polícia que sua irmã, menor de 12 anos, foi vítima de estupro praticado por dois homens e irmãos. Com idade entre 23 e 25 anos, um deles, inclusive, é agente penitenciário. Durante um mês, a adolescente conta que foi abusada por cada um dos acusados, pelo menos 3 a 4 vezes. E só não contou a ninguém, porque estava sendo ameaçada pela dupla. Aí ele falou, vem aqui, bora lá comigo. Aí eu fui, né? Aí eu, mas o que que é? Ele, não, tu vai saber. Aí eu cheguei lá, ele falou, tua mãe te bateu uma vez, não foi? Eu falei, foi. Porque, porque eu fui com a Suiza sem permissão dela. Aí ele falou, ele, ele, aí pegou, aí começou a me beijar, aí pegou e começou a tirar minha roupa. Aí ele falou, aí, não. Você ainda tentou? Tentei. Aí ele falou, não grita, não, vou escutar. Aí ele tampou a minha boca. Aí, eu, peguei. Você disse que eu não queria? Não, eu disse. E ele disse o que? Te ameaçou? Foi, ele falou, tua mãe soube, ela vai te bater. Mas se tu quiser, eu conto pra ela. Eu falo pra ela que eu quero me casar contigo. Como foi que o irmão dele, o agente penitenciário, também entrou nessa história? Aí ele falou, tu ainda é virgem? Aí eu falei, aí eu peguei e fiquei calada. Ele falou, meu irmão tirou, não foi? Aí eu fiquei calada. Aí ele falou, tu, o meu irmão que me falou que já tirou tua virgindade. Aí eu peguei e fiquei calada. Aí ele pegou, começou a me beijar. Aí eu peguei e parei, né? Aí ele, tu não quer não? Eu falei, não. Aí ele, por que? Aí eu quero não. Aí ele, tá bom, não vou te forçar nada não. Eu falei, eu já vou já. Aí ele, não, mas não vai agora não. Falei mais um pouquinho pra conversar. Aí eu, não, não. Aí ele me beijou. Aí começou a tirar minha roupa. De acordo com a denunciante, um dos acusados chegou a confessar o crime com a maior naturalidade. A família está indignada e pede justiça. Eles chegaram e falaram pra minha mãe que tinha feito isso com ela, que tinha mexido com ela. Por qual motivo eles confessaram isso? Porque minha mãe tava desconfiando e aí minha mãe chegou e perguntou pra eles se ele tinha mexido com ela. Ele falou que sim, que tinha mexido com ela. Minha mãe perguntou se o irmão dele também tinha feito isso. Ele disse que não sabia, mas minha irmã, eu liguei pra minha irmã, tava na casa do pai dela. Eu chamei ela, levou ela na minha casa e ela me contou tudinho o que tava acontecendo. O que eles faziam com ela, eles tapavam a boca dela. Eles chegaram, inclusive, a comprar anticoncepcional e deram pra ela? Compraram anticoncepcional, deram pra ela. Foi a sobrinha dele que deu pra ela, foi na casa da minha mãe, entregou pra ela. E as irmãs dele, todo mundo da casa dele sabia, só que não saberam a nossa família. Vocês descobriram o anticoncepcional? Descobrimos, ela falou. Então, se eu quero providência, se eu quero justiça, porque senão pode ficar assim, senão pode ficar assim. Ela tem 12 anos, 12 anos minha irmã tem. O caso está registrado aqui no Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima, aos cuidados do delegado Alcino Ferreira. Segundo ele, todas as providências já foram tomadas em tempo recorde, inclusive a intimação dos acusados. A vítima foi encaminhada à maternidade, fazer os exames de praxe, foi até o IML, onde também foi feito o laudo, e em tempo recorde já estava conosco aqui, já está. Os acusados já estão intimados. E em três dias, eu acredito que pelo que já tem aqui nos autos, a gente vai ter uma resposta muito rápida e dar realmente um alento aí pra família, né? Que o caso realmente é de indignar e a Polícia Civil não vai parar antes de resolver todo esse caso aqui e os casos parecidos também.